E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos falar sobre a vida amorosa de todos os personagens de Yu? Tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Já vem se inscrevendo aqui no canal deixando seu belo like para ficar por dentro de tudo sobre Yu. Ah, e aproveite para visitar a nossa playlist com fatos e notícias maravilhosas sobre os personagens da série. Agora vamos começar. Tchau, tchau. 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 Tchau.